Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar O que tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou e não achou cedeu, foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou e não achou voltou Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Por que tá me pedindo pra voltar? Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cedeu, foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou e não achou cedeu, foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou Cadê o melhor que eu que você arrumou? 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 Legenda Adriana Zanotto